Estamos dando início a mais um Testimoniança Italiana, um projeto da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, que nesta edição conta com a coprodução da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. O evento conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, CEPRORGS, e da HK, Câmara Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul. Queríamos agradecer ao presidente Graciano Messana, presidente da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, a Adriana Mira, secretária-geral, ao Fábio Celan, gerente de projetos da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, à Bárbara, que está no nosso apoio. Agradecer também à nossa secretária-geral aqui do Rio Grande do Sul, Janice Rota, à Letícia e à Laura, pessoas que viabilizaram, que estão viabilizando esse evento e colaboram conosco. E agradecer a elas, agradecemos a todos os colaboradores das duas câmaras. O Testimoniança Italiana é um projeto que tem por escopo trazer ações, experiências, processos e procedimentos de empresas italianas no atendimento das questões de sustentabilidade e ESG. E, no dia de hoje, nós teremos a grande satisfação de receber Loredana Arese, uma profissional com largo conhecimento do mercado italiano e brasileiro, uma pessoa com uma formação acadêmica muito consistente e com grande experiência, uma trajetória com grande experiência do mercado. Ela vai trazer para nós três projetos que, na sua concepção, trazem o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, uma fonte de energia que vem suprir aí um segmento muito importante, que é a propulsão de turbinas para os aviões, a propulsão de embarcações, o uso na siderurgia, substituindo o carvão vegetal, e também para o hidrogênio, é uma base para a produção de amônia, para os fertilizantes. O importante que eu diga é que o hidrogênio verde é obtido através de um processo de eletrólise, no qual é utilizada a fonte de energia solar e eólica, fontes que o Brasil é extremamente pródigo. Nós temos espalhados por todo o território nacional usinas de energia eólica e solar que propiciam a instalação de hubs no Brasil de produção de hidrogênio verde. E já está havendo uma grande movimentação. Então, é muito oportuna a palestra da Loredana conosco aqui hoje. Eu queria agradecer ela ter aberto a agenda para estar conosco. É uma satisfação enorme ter ela conosco aqui. Eu vou pedir que o Fábio Celan, o gerente de projetos da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, faça a apresentação da Loredana. A seguir, ela vai fazer a sua explanação e, ao final, nós retornamos para conversarmos a respeito das questões postas por ela. Eu queria registrar que esse evento está sendo gravado, será disponibilizado nas redes sociais das Câmaras de Comércio Italianas, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E também nós respeitamos as normas e os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor, Fábio, faça a apresentação da nossa palestrante. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Filipe. Muito obrigado pelas apresentações. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para a gente poder realizar esse evento em parceria com a Câmara do Rio Grande do Sul. Isso foi acolhido com grande prazer aqui por nós, da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Vou apresentar a nossa convidada especial hoje, esse lustre convidado, é a Loredana Aresi, nascida em Caravaggio, Bérgamo, na Itália. Ela é CEO de várias empresas italianas aqui no Brasil, entre elas a FRI, a Scambia e a International Project, graduada em Economia e Comércio pela Universidade Telma Sapienza de Roma e contabilidade pelo Instituto Oberdan Trebio, Bérgamo, Itália. Desde 1990, ela faz parte do quadro de peritos da área fiscal, administrativa e contábil, junto à Câmara de Comércio de Bérgamo e também na LAPET, Associação de Peritos Fiscais, da qual foi representante nacional e presidente da província de Bérgamo, Elidia Lombardia. Atualmente conselheira e diretora da CDO, Companhia de Leópera da província de Bérgamo. E como falei, um currículo bem amplo, um prazer ter ela com a gente aqui hoje e esperamos que todos os participantes tenham gostado dessa nossa convidada. A palavra a você, Loredana. Muito obrigado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Felipe, Bárbara. Eu agradeço imensamente este convite da Câmara de Comércio, seja de São Paulo que de Rio Grande do Sul. A gente colabora junto, faz muito tempo, a gente se conhece e sempre as câmaras propõem muitas atividades para as empresas, para as pessoas, para os profissionais. esta é uma daqueles bem, como comentamos pouco antes, bem atual e muito interessante que vai haver um futuro muito bom para todo mundo, não só para a parte brasileira, como para a parte italiana e o resto do mundo. Então, agradeço muito o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do que está acontecendo com as empresas que eu conheço e que está acontecendo, especialmente na Europa. o Brasil está iniciando agora, mas já está rápido e começa já com um bom conhecimento e com um bom reenforço da parte de toda a comunidade italiana e europeia. Eu espero não ter falha no meu português, mas no caso não for claro em algumas palavras, por favor, me dê uma parada que vou tentar me explicando melhor. Vou compartilhar com você agora a minha tela. Vamos ver. Estou dividindo. Aiuto. Barbara, não sei por que não está indo em francês. Dovrei só andar avanti. Se você... Hai já a condivisione, posso... Estou... Aspetta. Condividero. Eu acroro. Vediamo se riesco a... Vuoi que facie eu? Eu... Eu acroro. Eu acroro. Prego. Ok, por favor. Ok, agora forse. Temos uma parte de hidrógeno que é chamado marrom, porque é fabricado a partir do carvão, né? E temos um outro tipo de hidrógeno cinza, né? Que é o hidrógeno mais natural, né? Que faz parte da natureza, praticamente, que é criado com a química dos gases naturais e tudo, que tem o ibrocardoneto, etc. Temos o hidrógeno azul, obviamente, que vem de um processo de transformação da parte do hidrógeno cinza, e que tem essa capturação, né? Mas, reduz um pouquinho, é melhor do cinza, do marrom, mas ainda não é o que a gente gostaria de ter no nosso dia a dia. Aí, nós chegamos no completamente low carb, ou seja, completamente verde, que é o hidrógeno que é produzido a partir da eletrólise da água. Então, no hidrógeno, nesta parte do hidrógeno verde, entra um discurso também de uma reação química que vem da energia natural, uma energia produzida naturalmente, e das águas. Passa através destes metais condutores, né? E aí, separa os componentes entre hidrógeno e oxígeno, e faz assim que vamos ter um produto livre de toda a parte de carbono. Então, vai se chamando de verde, porque é 100% verde. Então, nasce com um fotovoltaico, com um biogás, nasce com um discurso, suponemos, de eólico, etc. Até com a capturação da umidade da água. Aí, só para ver a diferença entre o hidrógeno, o gás e a gasolina. O hidrógeno não tem cor, como é o gás, né? A gasolina tem um cor. Tossicidade, que seja gás ou que seja gasolina, temos mais ou menos uma toxicidade do combustível. No caso do hidrógeno, é completamente atóxico, sem nenhuma toxicidade. E também não tem um odor. Você não percebe o odor do hidrógeno, né? E tem uma flutuabilidade, ou seja, ele é muito leve. Isso, por que coloquei isso? Porque você vai entender que é até mais difícil detectar problemas na segurança em uma fuga de hidrógeno, e também quanto é complicado capturar e encaixar e contenizar este hidrógeno, né? Aí, a sua energia é muito maior rispeito a uma gasolina. O gás natural não chega a tanto quanto o hidrógeno, e a sua energia é muito forte. Então, temos muitas vantagens, como você pode ver nesta planilha, que é não só a parte de toxicidade, que não tem de flutuabilidade, mas a forte energia que vai ter, seja por peso que por volume. E aí vem esta primeira apresentação. Esta apresentação é um projeto de um grupo de estudosos lá da Itália, que autonomamente pensaram em um projeto de hidrógeno end-to-end, ou seja, completamente autossustentável, né? Aqui você pode ver o título, aqui foi feito um projeto na Sardênia, que é uma ilha lá da Itália, com vários sustentamentos da parte do departamento de engenharia, da pesquisa, então, muita gente apoiando até empreendedores particulares, né? Esta ilha, que é uma ilha maravilhosa, é uma ilha protegida ambientalmente, ou seja, não pode ser construída nada, né? E esta ilha é uma vera, ilha magnífica, natural, além da caraíbica, como se fala, né? E, então, a intenção de preservar água e território é muito alta. Só que nesta ilha não chega nada, não tem energia, não tem água potável, não tem nada. Então, todos os recursos têm que ser trazidos para a ilha da terra-ferma da Itália, mesmo como península, né? Aqui é um paraíso, como se fala, virgem, muito bem conservado. Temos duas infraestruturas principais dentro nesta ilha, né? Um farol para vigiar o território, né? E um velho casarol. E aqui, os serviços básicos, como eu acabei de falar, né? Que seja a energia, que seja a água, são garantidos agora por um sistema fotovoltaico de 7 cavalos. Que vê? Não sei como se fala em português. Com 36 de armazenamento em uma bateria e um tanque de água de aproximadamente 2 mil litros. O tanque é obrigatoriamente reabastecido, trazendo a água do continente, ou seja, da península. Por quê? Porque não tem como... A água seria só do mar, no caso, né? Aqui não tem água própria, não tem surgivas, né? Águas naturais, né? E, neste caso, querendo fazer um ecoturismo, obviamente, sustentável, fica impossível, porque não tem como hospedar pessoas que visitam, nem nada. Então, não podemos ofertar nada nesta ilha, que seria bonito poder visitar, compartilhar a natureza para muitas pessoas, né? Ela tem mais ou menos uma área de 43 hectares, mas é, como se fala, uma vera, uma vera, joia naturalística, porque você pode acessar esta ilha solamente com um barco, e solamente barcos particulares, né? E só se tiver organizado através do porto de Vila Simios. Tem pequenas enceadas ao redor dela, onde tem área branca, onde tem anemone e tudo, né? Tem golfinhos, tem várias vidas, animais e vegetais, né? E, por este fato, tem muitos, sendo muito preservada, tem muitos animais que aqui se estão reproduzindo, estão mantendo, obviamente, viva a própria continuidade no ecossistema. Por este motivo, Green Island pensou, este grupo de empresários, né? Pensaram de utilizar esta ilha para criar uma ilha autossustentável, completamente autossustentável. A ilha se chama Isola de Cavoli, ela é dentro da marina de Capo Carbonara, e, por este motivo, pensaram neste conceito de Green Island para a primeira vez, vai sendo proposto na Itália e na Europa, né? Ou seja, pegar a 100% da necessidade que o local necessita e transformar esta necessidade, criar uma constante, contínua, autônoma, energia renovável, no formato que seja acumulada, transformada em hidrógeno e utilizada quando não tem mais a sustentabilidade, por exemplo, das horas de dia, do sol, né? Porque com o fotovoltaico, você consegue suprir algumas horas do dia, mas não consegue suprir todas as necessidades da ilha, como é a água, e não consegue suprir as horas sem luz ou a hora que não tem força, a parte fotovoltaica. Aqui se pensou, então, em todos os serviços de utilidade, seja ela energia, água, gestão de lucídios, mobilidade marítima e terrestre. E aí vai ser fornecida toda com este projeto, que vai ser zero emissões, né? E zero impacto. Aqui vai ser todo o sistema, né? Então, vamos ver que vai ter um microgrid. Aí no número 1 você pode perceber aqui que vai ter este microgrid que vai ser colocado nesta ilha, né? O microgrid, ele é, obviamente, tem a parte fotovoltaica que está no número 2, que vai entrar nesta acumulações, né? Para sustentar o microgrid, né? Porque este microgrid é uma parte de autossustentabilidade da energia, né? Então, durante o dia, a parte fotovoltaica, ela faz a sua parte de acumulações, né? E o hidrógeno, neste caso, já ele vai criando uma acumulação em uma bateria e capturando toda a energia necessária e acumulando toda esta energia que não é utilizada. E aí a microgrid é gerada. Tem a parte, logicamente, deste hidrógeno que é criado e acumulado, que pode servir para o discurso do transporte. Por quê? Imagina que para visitar esta ilha vai ter um barco que é absolutamente eletrico, necessariamente eletrico. Então, tem que carregar este barco para ele poder ter a força de voltar para a península. Como também pode ser que no redor da ilha aparece barco, hóspite, também não seja um barco que querem descer na ilha, que necessitam uma recarga. Ela pode atender estes barcos também. Então, vai servir além da própria grida para a ilha, também para um suporte de transporte elétrico ao redor da mesma ilha, praticamente. Aí vai ter a sua estação, obviamente, de hidrógeno. E o que é mais interessante, é muito interessante, por isso se chama end-to-end, no ar, no nosso sistema, nós temos a nossa umidade. Então, a água vem capturada através da umidade. Então, não vai sendo utilizada uma água que fica abastecida para a península ou pegada em outra forma, mas vai sendo capturada a umidade. Esta umidade é a água, a água que é utilizada para a eletrolise, e esta água também vem desalinizada até pelo consumo local, porque tem, como você vê aqui, no número 6, a produção de água, que é a condensação para a capturação da água, da umidade, praticamente, da água. Aqui explico o detalhe do sistema, que é a parte mais técnica. Tem esta micro-rede local, ou seja, todos os equipamentos são localizados lá dentro, seja dentro que fora do farol, são todos os equipamentos científicos, até a parte de iluminação interna, segurança, toda a parte de água, e tem uma carga diurna da 15 a 20 kWh, e uma outurna de 10 a 12. Tem a parte também de fotovoltaico para a produção de energia primária, onde ele vai satisfazer a micro-rede durante o horário do sol, ele permite a acumulação do hidrógeno, que vai necessariamente ajudar a fazer a demanda da micro-rede local durante o horário noturno, e no caso não tivesse a parte de energia fotovoltaica. e toda esta potência você pode ver que vai ser um 14 kWh, com uma potência média de 56 kWh por dia, né? Aí vem, depois, além da micro-rede, do sistema fotovoltaico, o sistema de acumulação do hidrógeno. Este sistema de acumulação, ele vai recebendo a energia que vai exceder durante o dia. Toda esta energia que não é usada para o dia a dia, que não é usada no dia, ele vai sendo armazenado e transformado em energia em hidrógeno. Aí, este hidrógeno, ele vem reutilizado durante a noite, quando não tem a disponibilidade da função, da funcionamento do fotovoltaico, né? E aí, vai diminuir a demanda da micro-rede. É lógico que nós vamos ter três, ou seja, fotovoltaico, acumula na micro-rede, hidrógeno. Um destes três vai funcionar, que seja de dia ou que seja de noite, né? Mas um ajuda a outro, um é complementar a outro, praticamente. E aí, vem o discurso da mobilidade e do abastecimento. vai ter este barco que é movido a motor elétrico, tem uma célula de combustível, né? Que vai ser usado só para os pontos mais difíceis quando tem que dar um start muito forte, né? Mas, prevalentemente, é elétrico, movido com hidrógeno, né? E esta estação de hidrógeno vai, obviamente, recarregar a parte do barco para ele poder se movimentar entre a ilha e a península, né? Este sistema, inclusive, tem este sistema de Atmosférica Water Generation que é utilizado para produzir água doce, necessária para o local. Assim, que não vai ser mais necessário trazer água da península, porque pode usar a mesma água da capturação da chuva, da condensação do ar, da umidade e criar uma água doce, né? Pronta e potável para ser utilizada na ilha, no caso de turismo, né? E das pessoas que atendem a ilha. Neste caso, nós falamos que é um grande passo para a humanidade, porque o uso do hidrógeno e o conceito de Green Island permite ver o quê? Nós vamos ter uma preservação ambiental muito forte, valendo 100%, a gente fala que é 101%. Vamos ter preservação de toda a ilha, de todo o ambiente natural, uma integridade sem ter subproduto, sem ter um efeito que vai dar algum problema subsequente e um efeito que preserva o lado naturalista da ilha. Inclusive, nós utilizamos até falar que vamos ter o sol durante a noite, porque esta energia renovável, ela não para, ela não é só de dia, ela é dia e noite, 365 dias no ano, atende toda a necessidade, então, a gente brincando, fala, temos o sol durante a noite, porque efetivamente, por nós, dia e noite vai ser igual, sempre temos energia do mesmo jeito, com o mesmo conceito de ambientalismo preservado ambientalmente. Obviamente, vamos ter zero emissões, porque não temos utilizo de carbono nenhum, não vamos ter nenhum subproduto, nenhum descarte, nada, né? E este é um primeiro passo para um futuro sustentável, ou seja, no hidrógeno, nós vemos que temos um hidrógeno da energy to gas, do gas to energy, isto é end to end, 100% autossustentável, 100% natural e 100% com recurso prevalentemente naturais e sem nenhum descarte, sem nenhum subproduto, né? Isto aqui é, são efetivamente aplicáveis, isto é um protótipo que vai sendo, está sendo feito nesta ilha Sardegna, na Itália, mas o grupo, logo que termina este projeto, que está em várias fases, eles pretendem vir para o Brasil, eu convidei a fazer o próximo projeto no Brasil e esperamos que a Câmara, mais organizações, né? Conseguem apoiar esta entrada no Brasil do próximo, do segundo projeto após a ilha da Sardegna, né? Então, por quê? Isso não é só pensar no protótipo da ilha, isso pode ser aplicado nas fábricas, em casa, nos condomínios, nos hospitais, nas escolas, então, no momento que este conceito de ambientes 100% autossustentáveis se espalha, tem um custo viável, tem muitas coisas ainda, né? Em frente que tem que ser resolvido, vai ser proposto no nosso dia a dia, né? Como foi o carro elétrico que 22 anos atrás, quando, por exemplo, nós começamos, era uma coisa nova, hoje é o dia a dia, né? Então, provavelmente, é muito breve, esta coisa do hidrógeno, este projeto do hidrógeno, para todos nós vai ser muito familiar, né? Hoje, onde está o projeto? Ele está nessas fases, ele tem quatro fases, né? A implementação do sistema de acumulação do hidrógeno para o sistema fotovoltaico, e já existe, tem a construção do sistema fotovoltaico e acumulação de hidrógeno, tem um existente, mas está sendo incrementado e aumentado, um upgrade, né? Porque tem que ser elevado até 7 KV, e está sendo construída a coluna de reabastecimento do hidrógeno do barco, porque hoje é a coluna que está provisória, mas está sendo terminada a coluna de reabastecimento definitiva, e está sendo finalizado o projeto de implementação da capturação da água. Eu penso que a ideia é que, a máximo, a máximo, no final de novembro, tudo esteja pronto, se não em dezembro, para a inauguração definitiva do 100% funcionante. Aqui, por exemplo, é uma explicação de como é um barco elétrico, né? Então, a ilha equipada com esta estação de reabastecimento de hidrógeno, de um branco a propulsão elétrica, movido a hidrógeno de células, né? e vai sendo produzido localmente. Para a Europa, não é novidade. Já temos barcos, já temos carros, já temos trem na Alemanha, já está indo, os trem a hidrógeno já estão viajando, né? Metrô também. Então, isso não vai ser nada complicado para finalizar. Eu sei que aqui também no Brasil me falaram que tive uma navegação falando com o Ministério do Meio Ambiente, falou que fui andando de um barco a hidrógeno, mas eu não entendi se fui no Brasil, se fui no viagem da Europa, mas sei que falou que já experimentou, então, eu espero que seja no Brasil para falar que já aqui temos, né? aqui é esta bateria de célula que vai sendo alimentada através da parte do hidrógeno para o barco. Aqui é a explicação dessa desalinização da água, onde ela é produzida para esta condensação da umidade, porque temos bastante umidade, né? e é só capturar ela, além do momento lógico da chuva, das nuvens, né? E é um processo completamente ecológico, porque não estamos destruindo nada, não estamos tirando nada de nenhum ambiente, né? E, inclusive, tem diversos tipos já atualmente de condensar a umidade do ar para produzir, né? E obviamente, a parte elétrica tem a sua explicação, Hoje temos um tipo de capturação mais elétrico, mas é lógico que é fácil de instalar, mas ele tem um consumo, né? É uma demanda alta, então, consome. Temos um discurso de autônomo, onde já é melhor obviamente que o elétrico, porque é zero power, né? Mas tem um problema de instalação, de capturação e tudo, e tem outro discurso de desalinização, onde este dispositivo tem um problema de generar salmura de produto, né? Então, este é o que hoje tem e a nossa alternativa superaria a tudo que hoje tem no mercado, praticamente. Esta é a evolução do site, lá, né? Ele vai ser um piloto mundial, como eu falei, para ter soluções de energia renovável no geral, é a disposição de qualquer empresa, de qualquer instituição, de qualquer estudoso que querem se aproximar deste grupo de estúdios, são bem-vindos, porque precisa se confrontar com muitas empresas, precisa se confrontar com o mundo para espalhar este conceito, o que não é um projeto fechado, não é um projeto que não é aberto à discussão, que não é aberto ao conhecimento, mas, pelo contrário, quer ser um projeto que vai estender as demais pessoas, as demais empresas e estudoso o que foi estudado, o que foi desenvolvido para poder multiplicar este projeto no mundo, né? obviamente, vai sendo sustituído até os geradores em frente, usando as correntes submarinas, os nanogeradores eólicos e outro tipo de impacto zero. Então, tudo que vai ser impacto zero, a gente quer aplicar e incrementar no projeto. aqui é um outro pedaço da ilha, E é o sistema, este é o sistema de acumulação de energia do hidrógeno, né? Donde, praticamente, obviamente, quando nós falamos de energia renovável, nós temos um problema fisiológico, especialmente na Europa, porque no Brasil sempre temos muito vento, água, sol, é já um continente mais favorável respeito, por exemplo, a nós na Europa, onde temos muita parte do período do ano de inverno, né? Com a neve, chuva, clima abafado, etc. Então, por nós, é muito importante uma ajuda de capturação e de acumulação, né? neste caso, vai ter o fotovoltaico, ele vai entrar nesta parte aqui de acumulação e vai suprir a rede durante a noite. Então, aqui é um esquema bem simples, onde dá de entender o que vai acontecer com este projeto, né? Durante o dia, a energia é capturada, é utilizada para gerar a microrede, a excedente vai sendo armazenada dentro na parte do hidrógeno e depois é liberado para atender a demanda da microrede quando a fotovoltaica não está mais disponível, né? Aqui, como funciona uma acumulação de hidrógeno, né? Ele parte do solar ou vai direto para a microgrid, o surplus vai para o hidroelizador, ele vai para o storage de hidrógeno e depois vai sendo rilasciado para a célula e que, a sua volta, no final, ela vai sendo utilizada de novo lá no final. Então, acho que esta slide explique também muito bem como vai ser todo o processo de utilizo de todas as redes, seja fotovoltaica que de hidrógeno, né? Aqui tem de novo uma descrição, né? Do sistema fotovoltaico que ele faz, né? Que faz esta energia primária do sistema. O switch, ele sona praticamente o switch da fotovoltaico a hidrógeno a microrede, ele sona todos automáticos, vai ter sistemas automáticos que switcha obviamente quando necessita, né? toda a parte de switch, de hidroelizador, o armazamento, o power buffer e os geradores de célula. tudo isso é todo logicamente gerado através de um sistema complexo, é um sistema automático, é um sistema de controle das necessidades e todos esses sistemas entram dentro, o fotovoltaico, o switch, o hidroelizador, o armazamento, o power buffer, o gerador de células, o acumulador de calor e tudo. aqui como eu fui desenhado todo o projeto, né? E como eu fui calculado tecnicamente as necessidades. Fui pensado em um sistema fotovoltaico com a sua característica de produção, né? O eletrolizador também baseado na produção do fotovoltaico, o buffer que vai sustentar toda a bateria, né? Que vai sustentar toda a necessidade em previsão do utilizo, né? E todas as células praticamente de emmagasinamento e de relaxo depois do da energia para a parte noturna e para a parte do backup. então aqui também nós temos até o cálculo que o grupo técnico ele elaborou para chegar no tamanho efetivo de todo e de cada produto a ser utilizado nesta fase. Aí fui depois incrementado porque tive uma fase 1 ou uma fase 2 onde foi incrementado e aqui é só para entender onde se posiciona a Sardênia no caso alguém não tivesse bem entendido. A Sardênia é esta aqui praticamente em lilás e entende que tudo tem que ser trazido da península. por este motivo esta ilha autosustentável ela pode criar pequenas ilhas dentro em um continente que pode ser autosustentável. Este projeto que vai preservar esta meravigliosa ilha aqui da Divero Casarón da Divero Faro né o Farol ela foi pensada até para um modelo diferente aqui também de novo com a sustentabilidade do Departamento de Ciência Agrária né da Ingenieria de Mecânica de Química etc da ilha. Este conceito de sustentabilidade foi pensado para uma vila acho que se fala em português vila agrícola ou seja um novo conceito de desenvolvimento sustentável para um agrofotovoltaico partendo de três princípios fundamentais né 100% meio ambiente emissões zero e ter até um apoio do desenvolvimento na parte social da comunidade que estão trabalhando com esta parte de agrícola né e ter uma melhoria melhor para todas as comunidades locais né então fui pensado em um conceito agro diferente então cada vila recebe um sistema fotovoltaico que vai ser uma estufa uma inbox onde ele vai acumular a energia aí esta energia pode ser utilizada para fornecer a luz das estufas hidropônicas né enviar esta energia nas usinas de desidratação né e além disso fornecer a energia para as casas que trabalham ao redor das vilas né e todas as culturas orgânicas dessas estufas podem ir para o mercado então a ração que vem sendo desidratada ela pode ser utilizada no mercado local e vendida no nacional e internacional e tudo você vai perceber que tudo 100% autossustentável porque eu aqui produzo a minha energia tenho a minha praticamente estufa desidrato tudo nas minhas plantas posso ter tudo autossustentável até nas minhas casas e vou no mercado com um produto 100% autossustentável 100% green aqui é um exemplo de algumas estufas né que ela neste caso ela necessita de água de luz né de calor e com estes sistemas elas vão sendo geradas 100% sustentáveis 100% sem utilizações de energia elétrica com carbono com utilizo de outras fontes não renováveis né este é um projeto que acabei de falar né que é este projeto novo end to end hoje hoje no mercado clássico industrial temos projetos muito mais no energy to power e power gas to energy energy to gas desculpa ou seja eu vou apresentar agora uma experiência de uma empresa que eu represento aqui no brasil que é associada às câmeras inclusive e que muitos anos tem 70 anos né então é muitos anos que trabalha com isto vou falar da FRIEM a FRIEM ela tem ela faz converters desde o ano 50 então tem mais de 70 anos e ela trabalha com hidrógeno desde ano 55 até que dá de ver a evolução da empresa né eu não vou me parar muito no timeline da empresa mas só para mostrar que efetivamente tive uma evolução tive uma evolução lá na época quando nasceu no centro de milano né por conta do angelo palhai tive uma inovação no correr dos anos né ela começou a fazer retificadores né lá no 64 ela foi até para parte de trens urbano eletrificação em milano faz muitos anos que temos trem elétrico na cidade bus elétrico né o troller e também fomos depois para toda uma parte até de indústria de metais usando sempre a tecnologia dos retificadores né tivemos um momento onde o fundador da FRIEM faleceu jovem e os filhos entraram na empresa lá nos anos 88 né hoje estamos na terça geração a a orieta ela ainda continua na parte da empresa mas ela é presidente honorária mas os filhos hoje já tem idade suficientemente tem 40 anos então já são engenheiros e foram até em frente com mais produtos né então até que vemos que no momento que os filhos entraram na empresa começaram investindo mais mudaram para um espaço maior em Segrate que é perto do aeroporto de Linati Milano né e criaram um hub maior de produção né e com o correr dos anos começaram a pensar também na parte de autossustentabilidade seja com a parte de mobility de transformações de caminhões em carbono em elétrico seja com a parte de hidrógeno verde hoje a FRIEM entrou completamente 100% nesta fase de hidrógeno verde é reconhecida como uma dos players maior maior nesta evolução neste estudo do hidrógeno verde nesta cadena de produção do hidrógeno verde normalmente cos é que se faz com um retificador o retificador ele pode entrar dentro uma eletrolise de cloro e hidrógeno e no zinco mica rame alumínio grafite então tem muitos processos onde a alta potência do retificador opera e por este motivo o hidrógeno vai ser um importante um importante players na nossa vida futura em todas as nossas empresas em todas as nossas cadeias produtivas a fria na verdade ela não consegue fazer 100% uma planta de hidrógeno porque ela não fabrica eletrolisadores né então ela se coloca exatamente no meio neste traço que a gente evidenciou porque você parte de uma eletricidade então de um fotovoltaico de um eólico ou de um gás a fria produz o trafo retificador e depois tem empresa que faz a parte de eletrolisador vou dar um exemplo que tem são quase todas as alemanhas as empresas né no Brasil tem sede vou falar de uma linda de uma white martins de uma tissem grupo para falar nomes que todo mundo conhece então vai ser sempre uma ação combinada a gente trabalha sempre em partnership com essas empresas e por esse motivo o projeto é sempre um projeto combinado a demais mans ok e o produto final desta cadena é por exemplo o alumínio uma refinação de metais um cloro que vai ser um esbiancante para o papel celuloso né e a parte do hidrógeno aqui tem é onde entra onde pode ser adotado o hidrógeno então pode amônia óleo metais potenciais em steel em alumínio potenciais logicamente na parte de transporte potenciais nas casas e no carro aqui tem isto a potência medium low ok é referente a um discurso econômico atual então hoje estamos pensando no hidrógeno compatibilmente econômico dentro dentro mais na parte de produção de metais e médio na parte de transporte de grandes transportes como navis ou aviões lógico vai ter uma parte sementista e tudo mas por enquanto hoje pelo custo de produção nós vemos uma frieza em alguns setores não que não seja permitido todos estes setores são chamados para utilizar o hidrógeno mas tem que impactar um pouco nos custos né aqui só para explicar como é uma planta autossustentável né de hidrógeno como pode ser em uma fábrica toda esta parte de produção do hidrógeno armazenamento a planta integrada um microgrid a bateria emissão então isso é uma típica planta de emissão com hidrógeno aqui como é que é hoje uma emissão de CO2 em uma indústria ela é muito 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 pesada por este motivo se voltamos lá no projeto anterior a gente percebe que vai tirar toda esta parte aqui cinza onde é muita emissão né e aí começa a se integrar o hidrógeno com amônia com ureia e no fertilizantes isso vai começar a se construir o que é uma fábrica autossustentável né aí começa por uma produção de energia renovável começa a pôr a planta de hidrógeno eletrolítico nas rafinerias pode pôr um grid de gás naturais e vai pode entrar também na parte como falamos de mobilidade até chegar a uma planta completamente 100% autossustentável e aí todas as partes e todos os setores eles são em linha são 100% autossustentável né aqui um flowchart de uma planta de carbonio né de capturação de carbonio para quem for interessado entender como funciona um flowchart de uma planta e aqui uma uma tipica planta de purificação e liquificação né para ver mais no detalhe uma planta das indústrias aqui nós colocamos aqui algumas referências no caso a FRIEM ela fez mais de 1.100 retificadores né na eletrólise e mais de 80 países seja pelo cloro seja pela refinação de metais seja pelo alumínio seja pelo hidrógeno para grafite alguns clientes alguns clientes que até no Brasil são conhecidos né e também estão no Brasil efetivamente vai ser uma das primeiras plantas agora que já foi anunciada mas vai ter mais plantas mais acordos foram assinados cada dia tem acordos a mais assinados no Brasil né para novas plantas e cada vez que assina um acordo tem mais empresa que vai sendo estimulada a começar projetos novos né então vemos como é AENA que é italiana está no Brasil está com projeto AEN também está com projeto Unipar também temos o discurso da Quemira que faz a parte de esbiancamento Honorium também Nexa tem muitas empresas Alcoa Hidro Thyssen todas essas empresas que fizemos plantas com eles hoje estão já pensando plantas no Brasil estão já está já tudo no papel dele para sair aqui é um típico nosso é um típico nosso retificador né só para ter uma foto de como é e de como ele se posiciona dentro na cadeia de produção né os retificadores eles de fato eles podem ser containerizados ou no ar aberto então você pode pôr dentro um local ou deixar fora no momento que é fora você tem que colocá-los no container e temos retificadores de todos os tamanhos obviamente né isto é um dos primeiros retificadores feitos lá no 67 por exemplo né com a denora que é mas o primeiro por frio foi feito no 55 aqui alguma business case Alemanha neste caso foi feito por uma empresa de fertilizantes né então foi uma planta à base de gas to power né e foi na Alemanha este projeto este outro projeto também foi na Alemanha onde foi criada células alcalinas né com eletrolise de água isto foi um projeto da comunidade europeia onde foi containerizado ou seja foi feito um storage foi 100% e seria tipo um end to end né onde foi feito toda a parte de containerização criado uma bateria e criado praticamente um equipamento que pode ser um gerador de energia containerizado né aí veja que entra a Linda que é White Martins também a Siona que também está no Brasil né Rina que também está no Brasil então empresas europeias que também estão presentes no Brasil isto seria o último projeto e fui liberado agora poder falar o nome fui da Shell que também está no Brasil e também está pensando em fazer o mesmo projeto no Brasil 12 containers de hidrógeno 12 containers de produção de hidrógeno feito na Alemanha também aqui é uma varia solução de como é um 3D né de como se prospeta uma célula um PS1 né de um projeto e também no caso da FRIEM vai necessitar o que foi desenvolvido da FRIEM também um digital regulator um DRP né que é o o coração né que fala para toda a parte que gerencia toda esta parte de operação né do eletrolisador com o seu PS1 de operação isso porque é para ter a paternidade e a gestão em casa de tudo e poder dar um suporte a distância de todo o gerenciamento das plantas logicamente temos um discurso de plug and play são plantas que a gente entrega plug and play entrega com grande alta eficiência com alta viabilidade e tudo então isso em todo o mundo no caso a FRIEM opera em qualquer parte do mundo né e logicamente esta aqui por exemplo é uma planta feita em Chile através da Enel e foi feita em Chile e terminou faz pouco tempo foi uma planta bem grande também lá no Chile logicamente a FRIEM dá todo o suporte técnico com uma assistência 24 horas 7 dias por 7 porque são plantas que não podem parar porque são plantas a serviço do sistema de produção das empresas eu penso que fiquei no tempo que me foi concedido e agradeço de novo a câmera estou à disposição Loredana fantástica a tua explanação muito obrigado por essa oportunidade em termos acesso a esses projetos maravilhosos eu acho que há muita identidade com o Brasil certamente as câmaras de São Paulo e do Rio Grande do Sul poderão contribuir porque a nossa missão tem sido nós temos priorizado muito a questão da sustentabilidade até por uma orientação da sua câmara éstero a quem nós estamos vinculados e o Fábio tem sido nosso parceiro aqui designado pela câmara de São Paulo para nós desenvolvermos esses projetos de sustentabilidade ESG e tu trouxeste para nós três projetos fantásticos que abarcam todos os segmentos desde a questão do turismo a questão social de uma comunidade e a indústria com informações muito importantes e técnicas tu conseguiu de uma maneira simples transmitir a todos nós a técnica que vem por trás de todo esse processo do hidrogênio verde e é interessante agora eu estava lendo nós teremos vários estamos com vários memorandos protocolos assinados como tu anunciou e o Porto de Açú já há uma previsão do investimento da Shell de 120 milhões de dólares para a construção de um hub de hidrogênio visando o mercado interno também quer dizer então isso mostra que o industrial empresário brasileiro está atento e cremos que está muito aberto a esse tipo de negociação de proposta para transformar as suas empresas utilizando o hidrogênio verde né deixa eu acessar aqui o Kien ver se temos algum questionamento está aqui muitos elogios há aqui o Francisco Gonçalves pergunta quais as perspectivas de novos postos de trabalho na área de hidrogênio quais as competências necessárias para esses profissionais ou seja Loredana o Francisco pergunta a nós se essa atividade o segmento na área de produção de hidrogênio vai gerar emprego e quais são as competências necessárias para essa para a empregabilidade nesse setor com certeza vai ter muito mais emprego até que tem empresa que está abrindo abrindo vagas por exemplo no Brasil a primeira é a Unigel na Bahia né ela mesmo abriu já vagas para pegar mais engenheiros mais profissionais de qualquer área para que vai ter construção vai ter tudo as universidades se estão preparando para treinar os profissionais inclusive posso já sinalizar que em Fortaleza no Ceará tem um grupo forte das sinergias né e até a câmera italiana de lá em colaboração com vocês de São Paulo do Rio Grande do Sul a câmera no caso do Rio que toma conta do Ceará né estão já em contato com todos eles porque tem curso dentro na plataforma do mesmo do mesmo grupo lá falando sobre esta possibilidade de curso sobre hidrogênio porque é lógico é um tema diferente tem que ter uma capacidade um pouquinho diferente porque tem que conhecer este setor no Brasil são poucos os profissionais efetivamente estou falando de profissionais técnicos operativos que conhecem né até que nós como FRIAN tivemos que colocar engenheiros brasileiros selecionamos alguns engenheiros brasileiros tivemos que treinar porque é um setor muito inovativo para o Brasil né e sempre como é tudo precisa de um treinamento de um conhecimento de um estudo mas já está tendo cursos específicos sobre o hidrogênio eu posso depois te passar o link deste curso e ser divulgado para quem quiser se inscrever porque é um curso completamente gratuito do SENAI inclusive muito bom Loredana nós pedimos que tu passe depois para as câmeras e nós vamos divulgar os nossos associados tem mais aqui uma manifestação Paulo Palma obrigado pela oportunidade foi muito esclarecedor e motivador o Rio Grande do Sul pode ser um parceiro estratégico para a geração do hidrogênio verde temos todas as condições para criarmos usinas de hidrogênio e vender por assinatura para democratizar seu uso parabéns realmente o Rio Grande do Sul na questão inclusive da energia eólica nós temos aqui um favorecimento muito grande nos ventos principalmente aqui na região sul do nosso estado exato tem o vento tem desculpa se te interrompo por favor não por favor até a umidade que o Rio Grande do Sul tem tem portos é lógico uma mensagem que gostaria de deixar para você como responsável da Câmara do Rio Grande do Sul o que já fizeram em Rio de Janeiro na Bahia e no Ceará é no caso ir atrás de ampliar a parte de créditos de carbono para os portos isso sim porque a parte falamos assim não querendo falar lógico de política porque não é o lugar mas a parte de créditos que estão sendo reconhecidos por enquanto estão só em alguns portos e em alguns estados acho que reenforçando a possibilidade do Rio Grande do Sul seria a única missão ainda a ser cumprida é dos créditos para ser reconhecidos no estado também Perfeito Loredana tem toda razão nós temos acompanhado aqui por exemplo tem portos mais ao norte do nosso país mais no nordeste já com 10 12 protocolos assinados eu tenho notícia aqui que nós já estamos com um protocolo assinado no porto de Rio Grande que é um porto eficiente tem um terminal privativo muito eficiente lá e tem um terminal público também e eu creio que nós estamos aqui também no sul avançando muito nós temos aqui um setor empresarial muito pujante muito orientado ao setor externo um segmento externo então eu creio que vamos chegar lá a exemplo do que está acontecendo em outros portos é perfeito bom pessoal o Antônio Cris nosso vice-presidente também dá os parabéns aqui excelente apresentação agradece a participação eventuais questionamentos eu vou pedir que encaminhe para as câmaras de São Paulo do Rio Grande do Sul eu queria agradecer Loredana foi extremamente esclarecedora a tua palestra nós estamos à tua disposição para contribuir com o trabalho da FRI e divulgar esses projetos não apenas no mercado empresarial mas também junto às universidades e a centros tecnológicos porque é muito importante que isso seja disseminado em toda a sociedade e como nós falávamos tem várias empresas inclusive italianas Friat Mcoet Scam etc que estão incrementando toda esta parte e que tem logicamente um carinho para o Brasil porque como você falou somos muitos próximos e muitos próximos logicamente com São Paulo Rio Grande do Sul que é onde tem uma comunidade italiana forte e a gente se encontra se vê se reflete na comunidade há muita identidade de valores e a questão do empreendedorismo eu queria agradecer reitero o agradecimento Loredana agradeço a coprodução e a parceria que vem se consolidando com a Câmara de São Paulo um trabalho espetacular que as equipes vêm fazendo que vem se destacando eu quero até mencionar o trabalho que foi feito pelas duas equipes quando enviou para a sua Câmara Éstero uma fotografia um retrato das questões da legislação no Brasil das questões da sustentabilidade eu agradeço a todos a participação a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul está à disposição também colocou à disposição tomou a liberdade de colocar à disposição a Câmara de Comércio de São Paulo muito obrigado a todos até uma próxima oportunidade muito obrigado Loredana mais uma vez muito obrigado a você boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde a todos muito obrigado e aí a Câmara de Comércio